MÚSICA 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 40", 1049", 40K, 1299", 43", 1299", 43K, 1499", Yesensua, the best energy-saving air conditioners for FUVU. NASCO 1.5H air conditioner, 1390", NASCO table top range, 599", NASCO 4.5H air conditioner in a gas cooker with oven, 599", If you want to see that, fry your ink 0500000105 and 0500000106. Carphone Garner Limited. So here, I'm going to show you how to do it. Here, I'm going to show you how to wash your ink, fly it in a gas cooker with the first thing, so you can see a green food supplement. This is a green food supplement. I'm going to demonstrate that I can use a green food supplement. Cepada, you are going to use all of these chemicals with the water. The water is rid of the water. It's called the green food supplement. It's a green food supplement. Ballygras e na Green Hills E ye me busu yomu ninguina Kaise, abate yomu mwamu mbainu fwo Apim fwo, eni unkwada yomu indi infiien siya E umu amu doktor, ansomua numbi Ana sofre 0268-131044 Ana 0246-590978 Green Food Supplement E organic hills in Sanuwe Juma Green Food Supplement Magnificent Ballygras e na Geo Mbainu Fwo E umu doktor, ansomua mbainu fwo E unu paik Y banyumun ni mo e não sou eu também. Estou aqui para a família. Para que eu não sou eu, eu sou eu e eu e falo de cabeça e eu não sou eu, porque eu estou aqui, eu sou eu e falando aqui. Eu sou eu, querido, eu sou eu, eu sou eu, e eu sou eu, Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E seja que ele œceda, quando ele escreveu o meu nome, o que ele escreveu. Isso é bom. Você sabe que ele escreveu o meu nome, mas ele é um meu nome. Isso é bom. Isso é bom. Não tem um nome os mais de um nome. Bom, vamos... Porque ela já fazia uma coisa mas sim. Não é um problema, não é que eu tive. Como você tinha feito. Não era um problema. Era um problema. Muita não era. E eu tinha um problema. Mas eu tinha um problema! strike uma palavra em que não tinha pego. Meu amigo! O seu filho vai receber a manormeia. a pedu de uma bobo. Ou é de boy child advocate. É memua, memua. Ou amo a futufu. Ou matinha a sindi. Ou madura a boda na mazula. Até ele, ele sou esheixe a homo. É da assim. É izvanguza a compara nele. É baiete papapapapa. Na, ele é de uma bobo refute de mim. Fute de mim, é tasita sim. Amém. Eu bello o pessoal com sempre. A gente sabe que ele não vai ver. A gente sabe que ele não tem respeito. Mas a gente sabe que vai ser vivo. Mas a gente sabe que ela não pode estar presentando. Não tem nenhum que preocupar. Vamos lá. Esse aqui não sabe a gente. Nesse nosso programa. I'm sorry yo. I'm sorry I betrayed your trust. I'm sorry I pushed you all away. I'm sorry I made a clown on myself I apologize I wish it didn't have to be this way But unfortunately I'm breaking my My own rules I shouldn't have pushed so many people away Now I've got nobody You know I wasn't suicidal before I really wasn't But one thing I didn't realize Was that the walls were closing around me so fast I really had no intention of killing myself But I would always push it too far I guess I am mentally ill Or maybe I will I'm not trying to put responsibility on it I mean I did a lot of wrong too I did a lot of wrong Everyone's got to pay for what they've done wrong at some point Everyone's got to pay for their sins at some point I guess mine caught up to me I'm sorry to those of you who I betrayed I'm sorry for leaving such a stained legacy I hope that my story Maybe helps to make YouTube a better place somehow In the future To where people know Boundaries and limits Of how far things should go It was a fun life I had a great time It was great But for it to be cut so short I know this world's gonna forget me I know y'all are all gonna move on And everything's gonna be good You know There'll be technology And games and movies I'll never see I'll never see Attack on Titan Wow That last episode with Grecia was crazy too bro I'll never see how Attack on Titan finishes I guess it's starting to hit me now Because I'm starting to break up a little bit I'm like There's a lot of things I won't see A lot of people who I wanted to see grow up You know John Shout out to Katie and you And the kids Wish I could've seen them grow up Wish I could've seen what happened with the boys Wish I could've seen what happened with everybody Was it the social media? Was it the mental illness? Was it the edginess? It was a mix of all of them But I ultimately turned down help And you know what they say You can't help somebody Who doesn't want to help themselves I just didn't realize I needed help That's how deluded I was man It's not y'all fault I don't want you to blame yourselves It's all my fault I'm the one that pushed y'all away And then I deluded myself Into thinking that somehow I didn't destroy a big part of my life That somehow I was ahead of the curve It was like that heavy delusion That I couldn't pull myself out of I didn't even know I was in it I was saying and doing things That made no sense All because I was too scared To drop my image I wish I was more receptive I wish I was more open I wish I wasn't so combative I wish I didn't think I always knew the best Let my story be one that Advises caution on too much of the social media Can give you an image of what you want your life to be And it can get blown completely out of proportion, dog Unfortunately It consumed me And it made me forget about consequences to my actions It made me forget that we have to pay for the things that we say It made me forget that there is weight behind words I was so consumed with this great image that I had that I thought I was invulnerable to everything I was like, oh my God for my life uma pessoa que tem que colocar aqui no caminho da minha mãe de novo, mas fulgando. Então o meu pai é um especialista que é assim que é fulgante e não pode ter que ver a minha filha do canal do canal, como o canal do 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 canal o que você tem agora, ele é difícil, Guilherme, social media é a dream, é a feel, é a minha mãe, ou a minha mãe. Social media, é a família, é a família, é a família, online, é um, eu uso online, é a família, é a família, é a família, tem então, Hemos amigos como website, twitter, instagram, snapchat, whatsapp, youtube Mas tem alguns cursos que não tinham started, mas não eram os cursos, eles tinham os cursos, tem algumas outras, os cursos, outros cursos, eles tinham todos os cursos Eles disseram que dizem que o WhatsApp há para o Facebook. E eles daí tem uma moscação do que fazer. Vai ser bem. Vai ser bem. você faz um problema que existe, o que você vai responder, o que você vai responder, o que você vai mandar perná-la? O que é popular? O WhatsApp é popular. O WhatsApp é popular. O WhatsApp é popular. O WhatsApp é popular. Facebook, Instagram, Twitter ou Snapchat é popular. Mas é isso aí. O social media platforms é popular. Especialmente WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Youtube é popular. Ok, Youtube é popular. É assim ... E o WhatsApp? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Instagram. Snapchat, Youtube. É assim, é popular. É una mesma coisa, o que vem aí o Internet, online? É um shoutaos. É um WhatsApp é legal. Mas, é uma pessoa que me conhece, é uma pessoa que eu estou inscrevendo para o comparem feeding. É um YouTube. É uma pessoa que seu Facebook, é uma pessoa que o Facebook é através do Instagram. é ce que a gente pode entender porque a gente tem queijar para a gente deveria ser areninha Nessa parte delineador de vídeo você já vê que a genteences uma série doدمinas que for todo mundo magazines Zeunамера de vídeo Não existe. 이해 Wisconsin isposais pero eles sempre falaram com owedропas Porque eu era só um vídeo, eu era um vídeo aqui. Eu era um vídeo e eu era um vídeo e isto foi feito por fazer um vídeo. Aí eu era um vídeo como eu fiz, eu era um vídeo. Aí eu era um vídeo. Aí eu era um vídeo, então ele tinha que assistir. Aí eu era um vídeo. E ele era um vídeo. Depois da Instagram, eu era um vídeo. Instagram me chamoui um vídeo aqui. Nossa, é um posto chamado quinto Anur Espero que o Leves possam ficarchatinho Gando num só O Zimbando эта possibilidade até nosırda para pinar e falarные Facebook, Youtube, Twitter, Instagram Facebook鏡棄,улиynos important times têm algum tipo de vídeos 体위 cobaltos estudantes Instagraba, em aniversário e zukみ out posts estudantes shopp entrepreneurship WhatsApp, Engage, Guilherme com registering esbulantes Pos Bilim Nao se ele Quem refun Era Instagram Facebook O. En wtedy SIG Mas é que não há nada para a internet e vai estar no dia Silverbacko e a gente não tem nada para a internet. Mas um país de baruguês que não tem gente que se não discutirá politicamente. Porque um pessoal está falando que parece que não há nada. Quando você está batendo, quando você está batendo, quando você está batendo e quando você está batendo e quando você está batendo. É adictivo. Quando você está batendo, você está batendo e fã. Esse é o que você consegue fazer muito tempo, não por isso. Falei quando virei, a gente não pode ver a câmara. O que você está fazendo das calles? O que vocês têm a ver? Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles têm a voce. 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 Eles têm a voce da forma de ver. Eles têm a tuoa. Vocês têm a voce a viajar o Facebook. E eu tenho a vincade. Eu acho que eu tenho que pra fazer o que ele não é votou. Portanto, não se não se diga sem dúvida, mas ainda não há pedido sobreviver a social media. Então, perguntamos sobreviver as duas vezes. Falta por exemplo. Você é umso para ter gente que estão sendo하는 pessoas que estão ajudando as pessoas que estão fazendo a gente, ou que estãoenes que estão conseguindo. Você não está ligado só ao passo a passo. já não é, que nem é o que você tem e o que você lembra, e que você tem na nossa vida? Eu não gosto de nada. Isso é sobre isso. Eu realmente, não sei. Eu questi até a próxima vez, mas com o que eu acho que lhe tem a ver. Ui, não sei lá! Eu acho que o pessoal a ouvir com a social media. A gente está dizendo que eu creia um conscioceso que o pessoal tem em social media, Eu só estou falando, como eu disse, que eu mudei... Eu acho que eu não tenho nada a ver que... Eu quero falar isso na ver o que eu fiz. Eu vou estar falando para ele, ele vai falar, eu vou falar sobre ele ou a gente que vai falar de nós. Eu entendo em mim, euia a gente que, A gente vai falar de nós com os que não fazem nós, ou vocês estão fazendo nós, que são os pontos. Por exemplo, nós estamos com isso. Ele acontece no dia. Ele não está confundindo. Você deve ter maquiagem. Então, é um... Quando nós é o diabo, nós estamos com o pai. Você diz que é que você tem que morar. Nós temos que dormir com TV TV. Nós temos que ir. Tipo, a vida é o melhor que nós estamos com o primeiro de nós. Nós estamos com o primeiro de nós. Nós temos que pensar que a gente não vai ficar em dinheiro. Nós vamos ficar em dinheiro com o seguinte. Nós vamos ficar no dinheiro com o dinheiro com o dinheiro. Sim. Quando você interview em Sarah, como ela disse, ela disse que ela permaneceu em 4 minutos. Se você conhece, ela se sente de se é, mas não vai desistir, ela diria que ela quer desistir e nos dizer o senhor não vai dará nada do que isso aí. E ela falou assim, Se o resto do que ela disse que ela queria ver isso é o que ela fará. Então, ela disse que ela disse que ela disse o senhor quer dizer que eraилась, ou não tem a chance. Nesse caso, não é um fracasso. Aí você fala que ela conhece o charmer. Mas as pessoas têm um caminho aqui. Seus amigos, agora não falam o que a gente precisa de uma empresa. Agora você fala que elas têm um trabalho. Como ela, muito mais... Porque ela porque ela não está assistindo. E isso é como se você assiste. A minha vida é uma coisa que a gente faz isso. Eu vou falar sobre isso. Eu desejo que você senti uma idade. Mas o funciona dessa forma, é o problema. Serious one. Agora eu quero passar. Eu quero dizer que 1. Parents neglect 2. Peer pressure 2. Peer pressure 2. Peer pressure 3. Peer pressure 3. Peer pressure 3. Peer pressure 4. Peer pressure 4. Peer pressure 5. 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 Peer pressure 6. Peer pressure 6. Peer pressure 6. Peer pressure 7. Peer pressure 7. Peer pressure 7. Peer pressure 7. Peer pressure 8. Peer pressure 8. Peer pressure 8. Peer pressure 8. Peer pressure o meu nome é o social media. E aí é uma Green Food Supplement. E quando eu falo de mim, eu me falo de mim, eu tenho aqui em que não te enfrá, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Você sabe que o que eu tenho ali é aquele que eu tenho aqui? Que é uma Green Food Supplement. Green Food Supplement é Organic Health e Safer não éover. Green Food Supplement é um riches que você faz fazer. Green Food Supplement é você faz, alfalfa, balegraça, e a green health. E ye me busi emu ninguina Kaisé, abate em umu mwamu menu 4 Apim 4, ane unkwada em umu di infiência E umu amu doktar, anso mwamu numbi Anso fre 0268-131044 Ano 0246-590978 Green Food Supplement, a Organic Health in Sanuwe Juma Green Food Supplement Ano Yacopam Double Deal Mega Promo Ye LED TV si ninguina E ye ultra slim, digital, satelite Na ye wo inbuilt decoders uwo mwa Emu u over 100 channels Nasko 32 inches, 699 ganas 32 inch care, 799 sirus 40 inches, 1049 sirus 40 care, 1299 sirus 43 inches, 1299 sirus 43 care, 1499 sirus Ye san suwe, the best energy saving air conditioners For full 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 Nasko 1.5 horsepower air conditioner 1390 sirus Nasko Table Top Reage, 599 sirus Nasko 4 burner gas cooker with oven 599 sirus Kwaya just uu nina 3-8-5-0-0-0-0-0-0-0-1-0-5 Ano 0-5-0-0-0-0-0-0-0-1-0-6 Carphone Garner Limited Tadiye, ni inchowa diye keke Yare diye o bie mpe Sawu yare Na wongono yare kronzo E yasenshe Nansho new life yomepate klenek inti Enne, eni daso waba Yare aferi New life yomepate klenek Bet you she wu ni peduye mu Enfidiya yare bie enti mi hinta Ennon wadebe you she wu ni peduye mu An sana wa sawu yare Yare be nete te wo Stroke, hypertension, diabetes Prostate disorders, nervous disorders Awuwa na wope anayariye bie Fye she new life Na ahumwade ni enijie beba Wa wa well-trained doctors Physiotherapists Nurses ni lab technicians Sa wunimu fidimu Na wati ni peduye se New life yomepate klenek Beshe ultra-model facility Wa peja wadansuman runabout Ken Solomon nchenho Enna kumase atasumansu E life wunchenwa Wade she yare Fye 0244-093-595 020-333-5439 New life yomepate klenek Your health, our priority Bama ii na mokabu Mii nya ya madansi Sa wanya nya bret Na ya toke live Yaya kamu wansi 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 Yaya kabu kihayeni Yaya kabu ambubwa ye Yaya Debu Yaya za yamu feliks Yaya mumu fwene zaya confiance zaya m feliks Ok zaya Yaya zaya mwaha Yenia Então, eu sou o senhor Mene Celina, que é o senhor Mene Celina, a advogada. Ele chega e me a atua o social media numeco intente ainda, mas a gente tem como se�. O senhor todo, eu sou o senhor Mene Celina, eles estão falando deины do seu... Acredita, vocês estão beingAMP, e eles estão fazendo uma musica, e eles estão começando a ir para mim. Quem é o que você está no internet? O que você está no browser? É o Café Boys. É hoje que você está no café. Você está no café. Você está no internet? Você está no café boys. Você está no café. Você está no café? Foi uma vez que o café. Eu falei que eu estou no studio. Eu falo que estou no studio. Eu estou no studio. Eu estou no vindo de uma semana, Eu não consegui dizer a minha escola. Eu estava sempre no time em casa. Porque eu ainda não consegui pensar na cama. Porque eu não consegui ver isso aqui. Eu fornei por eles não consegui pensar, eu não consegui fazer isso. Eu nunca consegui pensar com isso. Os foretos da paz, não consegui pensar em que seja o problema. Eu já me dissea que quando eu itís uma primeira crise, eu te fizemos isso aqui. O que é o que é o que é? o que os meus filhos são os seus filhos. Como você está no ponto de vista que você está no sentido? Como você está no sentido? Eu estou dizendo que, primeiro, eu tenho que fazer uma pessoa que não tem um passivo para mim. Eu faço uma pessoa que faz isso. Eu tenho que falar de uma pessoa que faz isso. Eu tenho que falar um chefe de mim. Eu tenho que falar de uma pessoa que você está no fim de fazer um trabalho para o social media. Eu disse que ele não estava aí. Eu nunca estava falando de um social media O que é o que é o que é? O que você está fazendo isso para? O qual você está fazendo? O qual você está fazendo? O qual você está fazendo? Eu estou falando para eles. Como você está fazendo isso? O qual é o qual você está fazendo. A qual está a vida? Então, você tem outras vidas aparte de social, também, e eu não vai estar. Eu tenho outras vidas aparte de social, mas eu vou dizer que o que eu tenho, meus amigos são 12, os mais vídeos do 70. Os mais vídeos do 70% do meu dinheiro do social, eu tenho dúvida que eu tenho para mim que eu tenho que ir para mim, but ao mesmo tempo eu mandei o IP para enfim, eu는데i e eu me respondi Eu me respondi Eu logo tinha certeza que o tratamento é impossível eu comecei comigo Eu quero aumentar as � dedos de 90% Já não preacheri o 5.36 eитель mas qual é a 1975? a clich Bom dia que ele fives que a gente feliz mas ela explica que são primeiros comer toim o que довольно harmonia tá relacionado? você立ete no salvo queinos as pessoas estão trabalhando mas qual é a cama a cama a cama, que seus mesmos Cada dia que você quer, você quer ir minuto hoje por dia? Mas um pessoal que você vê-lo na casa haTheno, um tempo todo. Os cinco... Os cinco. Cinco do meu site e eu vimo dois shows, quatro shows, na caverna, são muitos editais, são mais mencionadores. É importante que eu tenha tipo hoje em dia em dia, você tem minuto hoje por dia? A gente não vê? lo素, quem é? se você aprende no cicapá Vera chamou socialmente emra vikt qu 69 ou guys eu a blog temos que alberha satancias desde que tem mais tudo a event, adverter nestakov a projet e os vídeos se vê mais então após vemos todos... que já acaba num cicapá Eu falo que a gente já sabe Se você quer dizer que eu não fui estudar o que eu não fui estudar no primeiro. Eu não fui estudar no primeiro. Eu não fui estudar no primeiro. E, vamos lá, eu acho que é um saque de hoje, eu já não fui estudar, mas eu já fui estudar bem, eu já fui estudar bem, eu fui estudar bem. Eu já fui estudar bem, Então, o negócio é uma coisa que eu conheço. A questão é que eu vou falar um thourilho. Você usa social media. Você conhece todas as suas 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 imagens. Por que você se você quer ver na social? Já. Porque você está na fotografia? Você não pode ver se não. Mas, eu acho que é uma minha mais sindacia que eu não tenho a ver se não. Eu não tenho nada. Você não precisa. Mas, sobre isso, eu tenho muita gente. Existe da internet. Mas o que a gente só acha disso, se não quer chegar lá, se torne para o canal e para forças a gente. Como, talvez, Mas a gente só não vai sentar a atenção. É que na verdade, fica bem, h거나 elas têm mais, pois o que fala? Quando a gente precisa sair do tempo, a gente acha, enfim, que toda saúde não vai ser? Porque, Então, querendo dizer que a gente faz a pergunta, falou melhor porque a gente faz isso, e a gente faz o relacionamento com seus pais. Tudo bem. Vamos fazer uma pergunta, vamos fazer uma pergunta? Vamos fazer uma pergunta? Vamos fazer uma pergunta? Muita gente vai trabalhar na tela com todos os formos. O que você consegue fazer uma imagem aqui que você sente? Você consegue fazer uma imagem aqui? Com certeza que você consegue fazer um grande problema para se ativar, mas você consegue fazer duas vezes. Porque fazemos uma imagem aqui. Toda essa imagem aqui no seu lugar, ela pode ser presa no seu lugar agora ou se sentindo. E não, não, Ebeca disse que Eu não tinha yet to apply, eu sei no end, believei-vos. O que é que eu falo assim? Por quê? Eu falo muito grande, eu falo TV, eu falo rice cooker, blender, air-conditioner, fridge. Eu falo machine, eu falo torino, eu falo social media, eu falo. Eu falo que eu falo social media. Eu falo que eu falo, eu falo que eu falo. Eu falo que eu falo social media, eu falo. Eu falo que eu falo que eu falo Alguma, eu falo soc cadê-cug. Eu falo que eu falo, eu falo isso, p oi? Eu falo que eu falo que é eu falo que é que eu falo antes, eu falo um pouco. Eu falo revival que eu falo, porque eu falo que era assim que os decadores fizes OK ouก taste 고jka-cLove. Eu falo que eu falo que não quando tinha america não ia certo. Eu falo cutê-me, eu falo que eu falo comer fritter bem rates pelu dos veréis, eu falo que ele falo:「 fritê friter bem." Isso diz que nós somos mais amas. O orgulho é que nós perdemos depois. Nós não somos mais rápidos. A princípio dos níveis. Nós somos mais amores ou bem, que nós vamos fazer alguma coisa mais amada. Nós somos mais amores. Nós somos mais amores. Nós somos mais amores. Nós somos mais amores. Nós vamos ter que a vida possível. Nós somos mais amores do nosso Brasil. É o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, mas se derrassando a sua vida com a própria. E aí 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 Porque foram bissegados ao batalha. Quando você tiver um número de fatos, onde eu conheço que eles conhece uma coisa com 55% de o scanner. Então, eles conhecem 45% E eles dizem que você quer os barras, então você quer os barras de fazer. Então, você quer as barras de tirar o barras. Então você quer ir para a barra? Só não se fala. Sou para que você tenha um barra. Eu sei que vocês estão no e meio de нормально, mas eles me conhecem. Esse sim, os filhos foram aceitados. Eles falavam, eles não falavam. Eles falavam que eles falavam no Háimyos com ent bilhão, Hill, Garihão, Conterciência, Carol dishes Porque eles estão com 8 anos? Eles têm segurança para essas empresas Eles não, não. Então, nós demócrasmos para os alunos Os Prayas que tem comoutras estão aqui Eles falam que os 5 mil dólares E aí, o que você não tem que se maço de R$5,000 no YouTube? E aí... O que? O que você tem? Até! O que você tem? É... Eu tenho... 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 não? não, você vai falar assim? não, você não vai falar assim? não, está tudo bem você pode me dizer você sabe que é itching a gente ive bem uma gente uma gente uma gente uma gente uma gente, uma gente eu não fui Eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento. Eu te abençoe, eu fui curtir o meu laptop. Eu fui curtir o meu disco. Eu fui curtir o meu disco. Eu fui curtir o meu disco. E me disse que vou curtir que eu fui curtir o meu disco. Eu não sei como eu fiz social, que eu estava falando online, eu não vii. Eu tinha trabalhado pela descrição do meu video. Eu fui até transferir o meu social. Eu vou falar o meu xô. Então, meu amor eu me sinto. Eu não tenho nada a ver, mas digamos de dizer o nome de meu amigo, não me lembra que eu fiz uma oficina, então eu fiz um de manhã, ela não faz mais nada. Aí eu fiz o meu amigo e ele disse, E aí meu amigo, ele fala que eu fiz a minha mãe. Ele não me lembro de dois, mas na minha cabeça, ele fica de 9 a 5. Mas uma é uma coisa que eu fiz, se for o que eu estou ativesse, se for atente, sua aviça, não se memberia de uma revista, mas esteja no Facebook. Se você tiver uma revista, esse é um aviço. Ela envia uma revista não estaria com você. Se você não quer dizer que você é um aviço, é uma esposa-tura que você está Você pode me ligar e fazer isso sem ele. Não vão com vocês. Você também tem como se beneficiaria social, seu personal e seu negócio de vida. Você também tem que começar a fazer uma abertura para a gente de como você, e não tem como fazer uma abertura para você, pois você não tem como você, porque você também tem como um abertura para você. Quando você chega a um abertura para a gente de forma abertura, você também não vai começar a fazer um abertura para você. Você não tem como um abertura para você. Especialmente, você tem como você, você tem 2,000 likes. 5,000 comenta. mas é um porfão eώνou o balé, não estou sombrando, ходando em um bacto. Mas eu falo no dia para mim, porque se tiver seguindo seguindo a couleur dela, aох pł Salas, e quando eles voam na thriving. Mas eles não são sons, mas é um porfão no dia, se estão falando no dia. Então eles são ebiam, porque eles vão ajudar a morar. Se não for que você esta se levantar, mas não é parecido. Eles não são 27 anos. Depois do que você está a morrido, não vai ter em ter nada dele, Porque ele vai ficar acrílico por isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Eu não sei se que não vamos falar. A minha irmã é educativo. Eu não sei a maneira aqui é para você fazer isso. A pessoa, não só de fazer isso. Muito bem, eu sei que vai ficar aqui Eu sei que eu vou falar com isso. Então, eu não estou falando com isso. a gente tem que aprender. Eu sei que você sabe, eu sei que eu sei que eu sei bem que, eu vou benefício, adiante benefício, advantages, mais advantages, e eu vou des-advantagens e a depressão. Eu sei que, eu sei que eu sei que você tem que você tem que ir embora e você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Então, você vai ser perfilado? Você vai ser um problema de você. Social media, você tem que fazer um bom trabalho com social media. Você vai ser a parent ou a sede, você vai ter 18 anos que você tem que fazer social media. Você vai ter que ter que fazer. Porque não se acha não, umo você não, a gente sabe que a gente não vainomhar. O que é isso? como aquele que precisa chegar ao desierering e ali, nós não nos interessamos fazer isso. Você tem pessoas quem complica essa必idade e se sentir com esse propósito. Não pensemos ao restaurante, que foi a fazer um vídeo sobre com��amento. Uma das as 생각as que vai ser vergonhalho, o meu растimento é lowers 7 anos, que evaluation é muito especial, Eles perceberam que vocês vão colocar indescrição Eles vão seguir na filha ouésse Eles vão olhar as sociais Os votos 28 anos de cookieixep Eles vão estar em um trem, aliados Os que vocês bebam convide Conshmen researches Eles vão se ter em chão Quando elesО Gaíti foram combination Para que vocês possam fazer um endereço Os que trabalhavam é melhor E depois da minha dama, dama o social media, fala sobre o que é a dama ou sobre o social media. Eu faço coisas assim, que eu estou falando que é uma dama ou se torne o social media. Eu falo que é uma dama que eu estava falando sobre a dama ou seja desse social media. Então, quando eu faço isso, eu falo que eu quero falar com as dama ou para uma dama, que eu quero falar em casa e eu vou falar com a dama. É uma dama. Nós temos que ver com uns riqueiros. E se eu במ�em as ele tírico, daí você precisa caseiro, você tem o PRM que vê. Ele precisa conseguir th Colombo e sessão ou é cercände e carrefí your postres. Nós temos que ver agora como você acontece. Academos chão de fake people. Eles estão cumprindo e dizer que ela curtiu o próximo. Passou a conversa. Chega a damageda veelониais de leaving Love esfera, E aí quem eu ganho comer aqui, gente tem que saber ver que tem que só eu nãolawar. Eu não sei se eu não sei se você é um atcho de retransão. Só é um atcho de meus atcho. E antes de ver que saia com a mesma coisa, eu fiquei tão bonita, porque eu digo que não sei lá, nem sei lá. Mas eu não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei se você acha que você quer que a gente faça. Mas não faz o 2017? Não, não é. Você quer que você tenha uma manöger. Sim. Você tem que ficar com essa manurinha? Não seja ele不用 authority ou não não. Amém, amém dirá que é nosso próprio Grossho AA. Então, se você quiser fazer isso, em quem você consegue fazer isso, é que você vai poder comer um guión, ou uma confiança no seu país. Então, quando você quiser desigualdяção, você não pode desigualdia para chegar no meu consumoかível. Então, você quiser desigualdia que você foi abal parar para chegar no meu país, mas você vai bravando. Então, você vai pagar as coisas que você não vai vir aqui, Não, 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 não. O que é isso? Então o quanto é um trabalho no Facebook ou no Facebook no Facebook ele manda que se preocupe que o quanto é que o que é? Não se preocupe !!! Estou em casa o que é de um trabalho ou seja como se comporta com a vida antiga mais Eu não sei entrar na sede de maneira nenhuma. As pessoas que fazem assim, porque se 미çam, não está se fiel. Estão no poder de fazer de novo porque eles estão em todo o social. Não existem insanhos as pessoas que não trabalham por isso. A gente só fazendo isso. A gente que está com isso. Para a gente não vai. Esses são os outros países que estão fazendo isso. Não tem não vai. E estamos dizendo que não vamos nos fazer isso. Nossa muitas 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 pessoas no arvando. Não vai poder jogar isso. Muito obrigado. Queridos amigos, nos chamamos de Bede teu pastor tira com um Paulo Sidor na equipe O que minha mãe vem Isso é apenas um dos pontos que você costumou. Eles precisam de uma tela branca, que você precisa de uma casa. Você consegue chegar a uma pessoa que você faz isso aqui. Você consegue �ir o aliviar, porque você consegue um problema que você consegue pagar um problema. Agora você pensou como um�� de depressão? Não vai mudar de fogo. Mas você disse no local? O que eu penso que podia fazer? Mas você diz que quer dizer que leva para o caminho? Eu não sei se acabar sentido. E tinha que ter sido um aumento de lucro. Assim a aula, não disse que olhe esquerdo. Mas, é que eu estou matando particularmente mesmo. Um grande lugar. É E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Se você não quer uma carta à casa, uma carta que não quer um mal. Flares que você também está na casa e ajuda. A carta que vamos lá, vamos lá. Nós vamos nós vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lá vai lá. Vamos lá. Vamos lá. As caras, entre as gremia e ninguém para nós. E o que eu tenho hoje? Quem eu não conheço? Eu não conheciam como se há mais vida de um espírito Você confia que não sei. Mas, me pergunta, Pois eu tenho que ganhar um trabalho com uma máquina com uma máquina Pelo saber fazer isso Embora você não acha que a pessoa que 18h Ela é muito grande e chega E para o senhor, E eu tenho que chegar Eu tenho que fazer isso E aí, o que eu falo é o que eu falo? o é o social media. O que é o office? Ou não o dia, ou o dia que é o que é o país. Não sabe mais que é isso. É isso aí. Mas eu estou falando de um pai e filho de um filho de um parentes de um filho de um filho de um filho, com a mãe e mãe, com a mãe, com a mãe e mãe com a mãe, com a mãe. E quando a gente vê o meu amigo, o meu amigo é o nosso amigo, está com muita gente de Então vamos lá, vamos lá, vamos lá.